No episódio anterior. Chega de enrolação. Ah, só mais uma coisa. Vocês vão perder. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu avisei. Mexeu com meus amigos. Mexeu comigo. Ah, Masaki é nosso amigo. Meu amigão. Valeu. Não pedi o agradecimento de vocês. Tá. Você é bom, hein? Ainda bem que você sabe. Mas eu sou o melhor. Acho bom. Mano, o cara deu uma reversão. Round 3. What? Tchau, tchau.